Nos vídeos passados... É por isso que eu não saio do motorhome. E quando a gente sai do motorhome, é só prejuízo. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas e com o rabo entre as partes. E aí vocês viram que a gente foi fazer uma gracinha ontem lá no restaurante, porque foi meu aniversário essa semana, né? E meu marido, ele no dia do meu aniversário, ele me fez bastante raiva. E quando ele me faz raiva, eu pego e faço raiva no bolso dele, na carteira, no escorpião dele. Daí os caras vêm, ah, mulher é tudo igual. Você tem uma mulher igual desse jeito? Você tem? Mas assim, eu e o Lucas não tem aquela coisa de ficar dando presente um pro outro não. Nunca teve, sabe? Na verdade, eu até tentei quando eu conheci ele no primeiro ano, eu lembro que eu comprei uns três presentes pra ele, né? No dia do aniversário, no Natal. Comprei bermuda, perfume, camisa. Aí veio o meu aniversário, porque ele faz aniversário em fevereiro e eu, em março, veio o meu aniversário e não ganhei nem parabéns. Quer dizer, tá, gente? Eu tô passada, chocada. Mas aí hoje a gente já volta pra nossa rotininha aqui de fazer comida em casa, né? A gente tem toda a estrutura aqui pra fazer, temos água. Então, de vez em quando a gente já pega uma quentinha, pega uma marmitex na rua, mas quando a gente tá em movimento, acaba ficando tarde pra almoçar. E, pra falar a verdade, a gente já falou isso aqui mais de uma vez, né? Porque, né, muitas vezes fica mais barato comprar a comida quentinha, a marmitex ali na rua, do que você fazer comida em casa. Porque, meu Deus, eu tô muito assustada com os preços no mercado, mas eu sei que vocês aí do outro lado também estão, né? Não é só o preço aí do combustível, da gasolina. Eu fui agora no hortifruti, tem um hortifruti aqui perto, aí eu falei assim, vou lá no hortifruti, porque no hortifruti é mais barato. E eu comprei só esse aqui, gente, sério, porque, meu, tava muito caro as coisas. Eu queria comprar kiwi, cara, a Avenida nunca comeu kiwi. Aí eu falei assim, ah, vou comprar uma fruta diferente pra ela experimentar hoje. Tava R$29,00 o quilo do kiwi. Eu fiquei imaginando, se eu pegar um kiwi, será que vai dar R$5,00 um kiuzinho desse? Não, não vou levar. Eu sei que aqui em Búzios é uma cidade muito turística, tem, inclusive, muitos gringos, porque, então, assim, os preços são altos. Eu acredito por causa disso. Só que tá muito alto, né? Vou pagar R$15,00 numa cenoura, quando lá no mercado às vezes tá R$10,00. Então é uma boa economia. A gente vai procurar uma rede maior, mas primeiro eu vou fazer meu almoço, né, amor? Então eu trouxe aqui, ó, essa cenourinha aqui, murcha, que ela nem bonita, tá, gente? Você acredita? Ela custou R$2,00. Uma cenoura? R$2,00 essa cenourinha. Meu Deus! E enquanto a Bia tava dando a voltinha dela na rua, fazendo compras, eu fiquei aqui trabalhando, mas agora eu irei tomar um banho. Porque, meus amigos, eu vou te falar uma coisa. Quando você convive tanto tempo junto, você acaba adquirindo os hábitos da outra pessoa, né? E eu tô pegando um hábito muito feio de acordar de manhã e não lavar o rosto. Isso não é verdade. Eu lavo o meu rosto sim, seu mentiroso. Você acha que eu fui lá no Hortifruti e não lavei meu rosto? Mentira! Eu adoro tomar banho de manhã, só que a gente mora no motorhome, a gente economiza água, então muitas vezes a gente deixa pra tomar banho, por exemplo, depois que eu fizer a comida dela vindo, eu vou tomar um banhinho agora. Bia, você só lava o rosto quando você tem que sair de casa. Pra conviver comigo aqui no dia a dia, tem dia que é meio... Isso não é verdade. Pois é, Luciano, um caso extremo de violência. Essa mulher estava com muita raiva, né? Pessoal, eu queria dizer, sem estar sendo coagido e nem forçado a falar isso, que a Bia toma banho todos os dias e lava o rosto todos os dias, tudo bem? Isso foi uma brincadeira da minha parte e que não irá se repetir mais. Pessoal, dormimos na rua e olha só o que nós temos aqui hoje de manhã na nossa casa, tomando café com a gente. É a Celinha, amiga das antigas aí da Bia, né? Da época da solteirice. Amiga da época que eu era solteira. Ela mora aqui em Búzios e a gente aproveitou o que estava passando aqui pra eu conhecê-la e a Bia reencontrá-la. É verdade. E aí, gostou do nosso motorhome? Adorei! Já me mudei pra cá, inclusive. Tá bom, então eu vou deixar vocês aqui fofocando, falando mal de mim pelas costas e vou dar um tibu na água, tá bom? Fiquem à vontade, passeiem, façam compras e é bom que me dão a folga também, né? Ai, eu que não dou a folga de vocês. Tá ventando muito aqui na praia, mas eu queria mostrar pra vocês o local onde a gente estacionou. Ali atrás está o nosso ônibus e olha só que beleza de marzão. Depois daquele momento, a gente almoçou, passou o dia de boa e viemos parar na praia novamente porque a gente quer fazer um tal de táxi marítimo. E olha aqui as meninas aqui, ó. Mostra aqui o preço, ó. E aqui é a... é Búzios, né? E todas as praias que tem. Estamos aqui. A gente vai começar aqui, ó. Armação, ó. Fazer do Zedinho, João Fernandinho, João Fernandinho. Fechou. Vamos embora? Bora! Búzios conta com uma frota especial. Trata-se dos táxis aquáticos. Pequenas embarcações que partem do pier do centro e fazem o trajeto entre algumas das praias mais famosas da cidade. As viagens custam entre 10 e 35 reais por pessoa. E esses dias a gente bateu bastante perna aí com uma amiga minha, Celinha, que é uma amiga das antigas, que a gente brinquei porque eu já conhecia ela na época que eu era solteira. E aí eu fui reencontrar ela aqui. Foi bem legal a experiência. Ela levou a gente pra conhecer várias praias aqui e gravamos muito pouco porque, assim, pra poder aproveitar ali mais o passeio e ficar com ela. E também porque a gente é um pouquinho tímido, tanto eu quanto o Lucas. Quando a gente tá próximo das pessoas, a gente fica com um pouquinho de vergonha. E eu não sei se a parte que a gente chegou a gravar com ela vai ficar boa, mas, assim, foi um período bem legal, bem bacana. E aí a gente retornou agora de um passeio, né? Ela fez um jantar pra gente tão gostosinho, fez um risoto. E ela falou que iria dar um presente pra gente que a gente lembrasse dela depois, assim. Toda vez que a gente fosse usar, a gente lembrasse. E aí ela me deu essa cafeteirinha italiana, que eu já queimei duas, né? Essa daqui ela falou, não vai queimar ela, hein? Não vai colocar açúcar no café porque a gente coloca açúcar aqui e esquece. Aí o açúcar vai e queima e estraga a cafeteira. A gente vírgula. E ela também, acho que ela percebeu no dia que a gente foi tomar café aqui, que eu só tava com dois pratos. Porque, assim, na época da Kombi a gente não tinha tanto espaço e eu tô usando a louça da Kombi ainda. Eu só tinha dois pratos. Aí ela me deu louça, inclusive as louças brancas que o Lucas tanto queria, né? Ele queria esses combuquinhos assim, ó. A outra tá ali pra lavar. Me deu aqui quatro pratos desses brancos grandes. Que agora eu não preciso mais de louça. Agora eu tenho. Porque também não dá pra ter tanto, né? A gente, por mais que a gente recebe visita aqui, não dá pra gente ter muita louça porque não cabe mesmo. Mas só dois também tava muito pouco, né? O outro tinha que esperar comer se chegasse alguém. E aí é isso que eu queria passar essa mensagem pra vocês, assim. Que nessa jornada nossa a gente acaba encontrando pessoas maravilhosas no caminho. E reencontrando. No caso dela eu reencontrei uma pessoa que era muito legal e continua sendo a mesma pessoa. No dia seguinte... As trancas dos armários estão trancadas, as clarabóias fechadas e a Lalazinha já tá afivelada aqui no cinto dela. Então partiu! Partiu, Biazinha? Partiu! No caminho aqui a gente parou no mercado pra comprar um chinelo pro Lucas. Porque mais uma vez ele perdeu, ele vive perdendo o chinelo dele. Gente, eu nunca perdi o meu chinelo, mas tudo bem. Ele largou do lado de fora, ligou o carro e saiu. É assim que ele perde o chinelo. Vai lá, amor. No mercado logo. Tô com preço. Ah, mas como é que eu vou? Descalço? É, amor. Que que tem? Não, é. Esse aqui é um emprestado meu. Eu te empresto. Desce aí. É sério, você quer cavar com esse chinelo aqui? Ah, é o único que eu tenho, vamos ver. Esse chinelinho aqui? Calça aí, amor. Deixa eu ver como é que eu vi. Não é o meu estilo não, mas eu vou usar. O pé do Lucas fica na metade. Esse aqui é esse daqui, ó. E um dos dois, se reba pra você não, vai lá descalço mesmo. Ele tá com vergonha. Não, não vai assim não, amor. Pelo amor de Deus. Não devo nada a ninguém. Olha só, galera. A quantidade de pessoas que nós encontramos, né? Reunimos aqui no nosso encontrinho. Eee! Ó, tem gente aqui de Minas, tem gente de Búzios, Rio. Esse aqui é de Porto Velho, Cabo Frio. Esse aqui é Búzios. Pomerode. Pomerode. Céu do trabalho pra te ver agora também. Aí, ó. Chegando mais uma aí, ó. Tudo bem, querida? Tudo. Mô? Você chega, então. Pessoal, queria agradecer a todos vocês aí por terem participado desse encontro. A gente gostaria de fazer mais esses encontros, mas como teve toda a situação de pandemia, a gente deu uma segurada na onda, mas eu acho que agora, né, mantendo um pouquinho de distanciamento aí de vocês, a gente consegue fazer. Então é isso. Ah, tá. Tem um detalhe. Algumas pessoas trouxeram presentinhos aqui, principalmente pra Lavínia, tá ali, toda feliz. Mas é o cara lá de Porto Velho, Porto Velho já me conhece. Olha só, eu quero mostrar esse aqui, ó. Sabe por quê? Porque só traz presente pra Bia e pra Lavínia. Gente, o olho do Lucas brilhou quando veio esse aqui. Olha isso aqui. Ele faltou pouco, dá um beijo. E trouxe, Bia, gelada, gelada. Então é isso, pessoal. Novamente, muito obrigado aqui por terem nos encontrado. E vem com a gente... Nasceu! Por nubla, Adota! Masrado! Nós estamos fazendo. Masrado!